Aqui no seu jornal, neste ano internacional das florestas, você vai conhecer melhor alguns aspectos do que é a nossa Mata Atlântica, ou o que sobrou dela. A Fundação SOS Mata Atlântica e o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, fizeram em conjunto um novo mapeamento, o chamado Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica. Traz informações técnicas da extensão da mata em 16 estados, além de uma boa notícia. Nos últimos três anos, o desmatamento da mata diminuiu 55% em relação aos três anos anteriores. Isso é o que conta a primeira reportagem da série especial desta semana. Acompanhe. Quando Pedro Álvares Cabral chegou por aqui, 511 anos atrás, a costa brasileira, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, era coberta pela Mata Atlântica, um ambiente riquíssimo em flora, fauna, águas, que pouco a pouco foi sendo devastado. A tal ponto que sobraram apenas 8% da mata original. A boa notícia é que a média anual do desmatamento entre 2008 e 2010 caiu 55% em relação aos três anos anteriores. São vários os motivos. Primeiro, porque a Mata Atlântica tem uma lei específica, é o único bioma brasileiro que tem uma lei específica que define o uso e a exploração desses remanescentes florestais. Tem o trabalho do governo, do poder público, do Ministério Público, no controle, na fiscalização. Apesar da redução significativa, é preciso manter a vigilância para o desmatamento acabar. Entre 2008 e 2010, foram destruídos 31 mil hectares de Mata Atlântica. Bahia e Minas Gerais lideraram a lista. Hoje existe no país apenas uma grande concentração de Mata Atlântica na Serra do Mar, numa faixa estreita que vai do Espírito Santo a Santa Catarina. É o relevo acidentado de difícil acesso que protege a área. O restante de Mata está pulverizado em 250 mil fragmentos, um deles em plena Avenida Paulista, em São Paulo. O Parque Trianon foi inaugurado um ano depois da Avenida Paulista, em 1892. Foi projetado por um paisagista francês, mas nos moldes de um jardim inglês, conservando toda a vegetação tropical que já existia na época. E graças à criação desse parque, São Paulo tem até hoje 35 mil metros de Mata Atlântica preservada. Do lado de fora, o corre-corre da Avenida. Dentro, a tranquilidade da Mata preservada. Aqui tem pau-brasil, bico-de-pato, pau-ferro e este anjico de pelo menos 350 anos de idade. A temperatura aqui chega a ser 2 graus mais baixa do que lá fora. Muito verde no meio da selva de pedra. É bem gostoso entrar, né? Ficar refletindo. Quando você vem pra cá, você consegue parar um pouco e reparar nas árvores? Uhum. Já a gente viu um pica-pau ali uma vez, quando a gente estava fazendo o evento. Parou tudo pra ver o pica-pau. Muito bom. Você sabe que isso aqui é uma parte de floresta da Mata Atlântica? Bom, só sei que nunca me falaram isso, mas aqui tem muito verde, é muito gostoso vir aqui. Como eu trabalho aqui há muitos anos, então sempre é respirar o verde, a natureza, é uma coisa ímpar, né? A Mata Atlântica é patrimônio nacional. É um dos biomas mais ameaçados de extinção e, ao mesmo tempo, um dos mais ricos em biodiversidade do planeta. Por incrível que pareça, ainda nós temos muitas lacunas do conhecimento. Espécies são descobertas, muito próximas a regiões extremamente ocupadas pelo homem. Então, quando a espécie é descoberta, ela já imediatamente entra na lista de espécies ameaçadas de extinção. Então, realmente, embora seja conhecida e esteja ameaçada, nós ainda estamos descobrindo novas espécies nesse bioma. E aí E aí E aí